Música no Paraíso O universo musical e cultural da Igreja Cristã ao longo de dois mil anos. Um programa de Pedro Miguel Nunes. Caros ouvintes, bem-vindos ao programa Música no Paraíso, uma viagem iniciática pela história da música cristã, que começa na Alta Idade Média até aos nossos dias. O nosso programa pretende fazer uma viagem musical e espiritual pela música cristã, aproximando-nos através da música daquilo que se entende ser a visão do paraíso. A música sacra, no sentido estreito do termo, refere-se à música erudita da tradição religiosa judaico-cristã. Esta expressão foi usada pela primeira vez na Idade Média, aquando da teorização musical e da vontade em separar a música do culto divino da música profana. Hoje, é difícil compreendermos o impacto que a música sacra tinha, antigamente, nas populações e no decorrer do culto divino. Isto porque, hoje em dia, facilmente temos acesso a gravações e somos bombardeados, a toda hora, com música proveniente de registros de CD, da rádio, da televisão, de instrumentos informáticos e das telecomunicações. No entanto, esta democratização da música e este acesso generalizado apenas foi possível a partir do século XX com o registro sonoro. Até então, o ser humano apenas podia ouvir música realizada na hora, fosse em contexto profano, palaciano ou mesmo em contexto sacro. As pessoas entravam nas igrejas e, através da música, viajavam para outros universos, aproximavam-se das entidades divinas, Cristo, Nossa Senhora, os mártires e os santos, e concebiam a sua existência post-mortem numa ideia de paraíso onde viviam eternamente na companhia dos santos e a ouvirem os coros celestes com agradáveis melodias a cantar e a louvar a magnificência de Deus. O programa de hoje, que é o décimo dos treuzes que constituem a música no paraíso, continua esta viagem com o romantismo cristão. Zerreiset eure Herzen Und nicht eure Kleider Um unseres Sündenwille Hat Elias den Himmel verschlossen Durch das Wort des Herrn So bekehret euch Zu dem Herrn Eurem Gott Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig Und von großer Güte Und heit ihn bald der Strafe So er mich vom ganzen Herzen suchet So will ich mich finden lassen Spricht unser Wort So will ich mich finden lassen Spricht unser Wort Spricht unser Wort Ach, dass ich wüsste Wie ich ihn finde Und zu seinem Stuhle kommen möchte Ach, dass ich wüsste Wie ich ihn finde Und zu seinem Stuhle kommen möchte Wie ich ihn finden möchte Und zu seinem Stuhle kommen 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 möchte A corrente artística e literária da maior importância A corrente artística e filosofia A corrente artística e política que perdurou durante todo o século XIX e que, opondo-se à visão racionalista Do iluminismo, defendia a emoção e a paixão como sentidos únicos para a existência humana Totalmente centrado no seu ego e nos seus dramas pessoais O homem romântico era pouco racional na sua forma de ver e viver a vida Adorava os amores trágicos, os desejos utópicos e tinha uma absoluta necessidade em fugir A realidade sempre na direção de um mundo perfeito e de fantasia Muito subjetivo e desequilibrado, repudiava por natureza as regras Não tinha qualquer objetividade nas suas manifestações emocionais E via a morte como uma espécie de força libertadora de uma existência imperfeita O que o levava a sentir-se atraído pelos cemitérios, pela noite e pelo dantesco Nascido a partir do movimento alemão Sturm und Drang, ou seja, tempestade e perturbação O romantismo e, consequentemente, a sua produção de música sacra Passou a entender o fenómeno religioso musical como a forma mais imediata de comunicação com Deus E de ultrapassar as barreiras da morte Ao defender o mundo sobrenatural, as lendas místicas, medievais A procura pelo infinito, as sensações espirituais extremas E a insuficiência do eu como resposta para tudo O homem romântico produziu uma nova música sacra Plena de sofrimento, de drama, de interrogações existencialistas Abrindo caminhos para uma nova linguagem musical Entre os homens e as entidades divinas Esta atração pelo sobrenatural levou-o a enverdar especificamente pelos temas místicos e religiosos Cristãos ou não Desenvolvendo grandes obras musicais Cheias de terror e de perturbação, como o Reikam de Verdi Cenários bíblicos, como Nabuco, também de Verdi Bem como outras realidades musicais Tais como a imaterialidade da 8ª Sinfonia de Mahler E a recriação das mitologias célticas Presente na tetralogia de Richard Wagner Foi também a época em que se procurou fundir De forma absoluta A palavra e a música Tarefa já iniciada no final do século XVIII Mas desta vez com uma enorme explosão da ópera dramática E das baladas para canto e piano Imagem da relação perfeita entre a poesia e as melodias Sempre numa base emocional Palco de um enorme desenvolvimento da música polifónica Que levou à composição de obras para grandes massas corais O romantismo cristão viveu de uma efervescência religiosa Nunca antes vista na história da música Presente na beleza extraordinária de obras Tais como o Tedeon de Berlioz O Recam de Verdi Os Stabatmater de Rossini e de Dvorak O Recam alemão de Brahms Escrito em vernáculo Bem como as famosas oratórias Elias e Paulus de Mendelssohn Cheias de inquietações face ao destino mortal E à esperança da salvação Vamos, pois, ouvir uma área da oratória Paulus Intitulada Gott sei mir gnedis Ou seja, tendo piedade de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia Com o barítono Thomas Hampson E a orquestra Gulbenkian Sob a direção de Michel Corbos A orquestra Gulbenkian 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A música sacra romântica, tal como todos os outros géneros musicais compostos neste período, sofreu profundas mudanças em termos da sua composição, interpretação, orquestração e manifestação artística, o que levou a novas concepções da espiritualidade, transpostas também no fenómeno musical. Em termos muito gerais, a música sacra romântica caracterizou-se por um aumento evidente nos coros, optando-se por grandes massas corais, os próprios solistas tinham que ser extremamente bem preparados musicalmente para poderem executar partituras de enorme dificuldade técnica e interpretativa, assistiu-se ao desaparecimento do baixo contínuo e do cravo nas composições sacras, ao mesmo tempo que a orquestra passou a ter dimensões muito maiores e um papel mais interventivo na espiritualidade musical, Em termos de análise e composição, as partituras sacras passaram a ter muito mais cromatismos, passagens melódicas de enorme dificuldade técnica, a assumirem estruturas politemáticas, a própria harmonia tornou-se muito mais rica e complexa e os próprios timbres, tanto instrumentais como vocais, passaram a ter muito mais flexibilidade e riqueza? Se formos a ver bem, toda a história da música sacra, bem como de toda a música, sempre oscilou entre a razão e o coração, com contribuições profundas de ambos os lados. A Idade Média, à exceção da parte final, sempre privilegiou a emoção religiosa. O Renascimento, com todo o seu equilíbrio nas formas e na sua simetria, trouxe-nos uma preocupação evidente pelo racional na música. O Barroco, com o seu pathos, reagiu ao racionalismo do Renascimento com uma nova valorização do drama e da paixão, produzindo grandes obras-primas da música sacra. O classismo, com Haydn e com Mozart, veio reintroduzir uma acalmia no fervor da música religiosa, privilegiando a simetria das formas e a razoabilidade na música. Eis então que o romantismo acabou com a razão classicista e voltou a introduzir na música religiosa a paixão, a perturbação, a devoção descontrolada e a entrega absoluta que havia no Barroco e na Idade Média, mas com uma roupagem musical diferente, muito mais madura, timbricamente rica, dando espaço aos solistas e aos compositores. Assim, já que falamos de paixão religiosa, ouçamos o famoso Panis Angelicus, de César Frank, também ele um compositor romântico profundamente devoto e crente, com uma enorme produção de música sacra, aqui numa interpretação de Cecília Bartoli. O texto não pode ser mais devocional. Que o pão angelical se torne o pão dos homens, fim de toda a dúvida. Oh, que maravilha tomar o Senhor, Enquanto pobre, humilde e servo. Amém. 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 Na impossibilidade de falar de todos eles e de todas as obras, dadas as restrições temporais do programa, irei prosseguir apenas e só abordando algumas composições que considero essenciais para a compreensão do romantismo cristão. Na realidade, só este tema dava para realizar mais de 50 programas distintos. Irei começar, então, pela última obra referida, ou seja, o Reca Malmão de Brahms. De facto, esta obra é a mais importante de toda a produção coral religiosa do compositor, totalmente inovadora para a época. Iniciada no ano da morte de Schumann, 1856, foi terminada em Baden-Baden, em 1866, depois da morte da mãe de Brahms, facto que muito contribuiu para a escrita musical densa e para o lado depressivo das sonoridades obscuras deste Reca. Em memória da sua mãe, Brahms veio acrescentar mais um andamento, o quinto, na versão definitiva, com um solo de soprano que lhe recordava a sua falecida progenitora. A primeira audição da obra foi feita na Sexta-feira Santa, de 1866, na Catedral de Bremen, como Reca Malmão, sob as palavras da Santa Escritura para solistas, cor e orquestra. Protestante convicto, Brahms imprimiu ao seu Requem, ou Missa dos Mortos, um peso e uma seriedade típicos da sua fé tradicional, usando a língua alemã como era aconselhado pelos luteranos para a tornar acessível a todos. Ao contrário da tradição latina da Missa dos Mortos, cujos textos têm centenas de anos e nunca foram adulterados, o Requem alemão de Brahms distinguia-se por não usar esses textos católicos, mas sim passagens da Bíblia, com as quais fazia uma serena meditação sobre a morte, retirando as evocações do juízo final. Não existe propriamente terror e nada dantesco no seu Requem, mas sim uma sequência de andamentos com uma linguagem comum de lamento e de consolo. O primeiro e último andamento terminam precisamente com os mesmos compassos, na harpa, madeiras e cordas, usando textos semelhantes. Feliz os que choram porque serão consolados, e feliz os mortos no Senhor. Ao contrário da tradição católica, onde é prática comum rezar-se pelos mortos e pedir missas de sufrágio pelas almas que partiram, os protestantes consideram que a morte é uma passagem definitiva e que o morto não pode ser beneficiado com orações. Daí que Brahms tenha direcionado o seu Requem mais para os vivos do que para os mortos, na medida em que começa com o sermão, feliz os que choram porque serão consolados. O primeiro andamento da obra é logo elucidativo sobre a paisagem musical que sugere. Não encontramos violinos, clarinetes e nem grandes metais, mas o contraste entre a luz e a sombra é dado no diálogo entre as violetas e os violoncelos, distribuídos em duas e três partes e a consequente escrita coral, delicada, quase a fazer lembrar uma canção alemã de Schubert. Vamos, pois, ouvir o primeiro andamento do Requem alemão de Brahms, numa interpretação do Chore e Orquestra de Atlanta, sob a direção de Robert Shaw. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Já que estamos numa reflexão sobre as missas de defuntos, que em latim se definem como officium defunctorum ou requem, gostaria também de falar do requem de Verdi, uma potestade musical romântica. Tendo como base a missa fúnebre do rito católico, a obra foi composta para quatro solistas, um cor duplo e uma grande orquestra, dedicada à memória de Alessandro Manzoni, poeta e romancista italiano, que Verdi admirava profundamente desde a juventude. Após a morte de Rossini, em 1868, Verdi sugeriu a outros compositores que se juntassem todos e escrevessem um requem em homenagem ao compositor falecido. A execução estaria planeada para 13 de novembro do ano seguinte, data do primeiro aniversário da morte de Rossini. Mas por culpa da comissão organizadora e do maestro Angelo Mariani, a obra não foi executada e caiu no esquecimento. No entanto, Verdi ficou sempre com vontade de escrever uma missa de defuntos, um requem. Em 1873, Alessandro Manzoni, o célebre poeta nacionalista italiano, morreu, deixando Verdi desolado, pois tinha por ele uma profunda admiração. Resolveu assim compor um réqueme totalmente seu, em memória do poeta, incluindo nele o Liberamé, que tinha composto para o réqueme de Rossini. A obra foi estreada a 22 de maio de 1874, na Catedral de São Marcos, em Milão. Dada a proibição do canto feminino, o arcebispo obrigou a que as coralistas usassem um véu de luto a cobrir a cara e fossem obscurecidas por telas, além de que os aplausos estavam totalmente proibidos, pelo que a reação do público à estreia foi muito contida, dadas as contingências. A interpretação da obra foi repetida mais tarde no Teatro à la Scala de Milão, sob a direção do próprio compositor, num teatro repleto de gente até ao teto, que explodiu em aplausos e estrondosas ovações, face à superior qualidade da obra e à mestria da música sacra de Verdi. Enquanto uns criticavam severamente a qualidade musical da obra, entre os quais Wagner, que ficou horrorizado e sem palavras, outros críticos reconheceram logo desde o início a sua grandeza musical, considerada a melhor do género desde o réqueme de Mozart. Em termos analíticos, o réqueme de Verdi tem particularidades muito interessantes. deixa de fora o glória original da missa, o que pode ser entendido como um cunho pessoal, dado que o compositor era agnóstico, mas mantém toda a restante estrutura. A música é caracterizada por movimentos e ondulações selvagens, com uma força assustadora, uma presença tenebrosa dos metais e a repetição constante do tema aterrorizador do dia se irei, como que é lembrar-nos que o dia do julgamento final está mais próximo do que aquilo que pensamos. É, de facto, uma obra de grande espiritualidade, com uma magnitude emocional avassaladora, de uma humanidade que não aceita facilmente o fim dos tempos, mas que luta pela sua sobrevivência e pela aproximação a Cristo. Apesar de, inconfundivelmente, o réqueme de Verdi ter passagens que são claramente operáticas, muitos críticos, inclusive, acusaram-na de ser uma ópera com vestes eclesiásticas, tem também uma linguagem romântica profundamente sacra e imbuída no seu tempo, daí ser uma obra-prima do romantismo cristão. Na sequência disso, vamos ouvir então duas passagens desta obra. O final do dia se irei, dias de ira, que descreve o fim dos tempos, a morte e o julgamento final, e também o lacrimosa, que nos diz quão tenebroso será o dia em que ressurgirá das cinzas o homem culpado para ser julgado. A interpretação é da soprano Cheryl Studer, da meso-soprano Mariana Lipopczek, do tenor José Carreras e do baixo, Rogério Raimondi, com o Cúrio-Orquestra Filarmónica de Viena, sob a direção do maestro Cláudio Abado. Cúrio-Orquestra Filarmónica de Viena 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 Amém. 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 Para terminar esta temática, gostaria ainda de dizer umas breves palavras sobre outra obra que eu considero excepcional no âmbito do romantismo cristão, a Oratória Elias, da qual já ouvimos uma área no início deste programa. De facto, no seio de uma igreja protestante que carecia do esplendor musical da igreja católica e da igreja anglicana, esta obra, que foi a segunda oratória de Mendelssohn, encerrava em si mesma uma síntese perfeita entre o classismo e o romantismo do compositor, um homem extremamente devoto e muito conservador em termos musicais. O libretto, escrito a partir do livro dos reis, procura narrar cronologicamente a vida do profeta, alternando os solos e os momentos instrumentais com importantes intervenções do coro, ele próprio personificando o povo de Israel, os sacerdotes de Baal, os profetas hebreus e também os anjos de Deus. As próprias áreas do profeta Elias, que vocalmente é um baixo barítono, são muito profundas, dramaticamente interiorizadas, criam quase uma relação musical com Deus e descrevem, de forma exemplar, os diferentes estados de alma do profeta ao longo de toda a sua vida. Vamos então terminar este programa com a audição de um coral desta oratória, cujo título Verbis an das Ende behart, ou seja, aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo, condensa, de forma doce, profética e apaixonada, a música sacra do romantismo. A CIDADE NO BRASIL 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 Um programa de Pedro Miguel Nunes.